Olá pessoal, mais um vídeo no canal Aquário Carlos aí. Eu vou estar trazendo essa dica hoje aqui. Nós vamos estar fazendo um aquário de porcelanato com a frente dele de vidro. É uma ideia bacana aí, ele fica bem bacana depois de pronto, ok? Eu já iniciei a colagem dele aqui, mas eu tenho também essas travas aqui, ó. Para auxiliar, tá? Na colagem aí. Você pode montar o seu aquário sozinho aí, utilizando essas travas assim de madeira. É mais que um gabarito, né? Vou mostrar para vocês aí como é que ela funciona. Tá bom? Aqui ela vai ficar assim, ó. Ela tem uma travinha ali, ó. Do lado, desse lado aqui. Ela já está ajustada. O tamanho do aquário. Aí, ó. Já fica com a parte fixa, tá? A partir desse momento, agora ele não solta mais, né? Ela fica firme, não mexe. Ele está secando aí. Agora eu vou colar essa frente dele aqui, tá? A frente vai ser de vidro. Eu vou colar aqui e já mostro para vocês aí como é que vai ficar, ok? Olá pessoal, então continuando aqui, tá? Já colei o vidro dele aí, ó. Aí, ó. Ficou bem bacana, ó. Eu vou dar o acabamento depois, tá? Melhorar o acabamento com silicone. Esperar secar um pouco agora. Essa trava em cima aí, ó. Ela ajuda bastante, tá? Você consegue fazer a montagem do seu aquário sozinho aí. De repente você tem um projeto aí. Você quer desenvolver ele sozinho. Você consegue, tá? Tem uma trava que pega aqui também. Eu não usei ela. Vou mostrar para vocês aqui. Essa outra trava aqui, ó. Ela pode ser usada também para poder segurar o vidro da frente aqui, ó. Tá bom? Mas eu não precisou, né? Porque essa trava aqui, as duas já travou, né? Fixou bem o vidro. Aí não precisei usá-la, não. Eu já confeccionei a tampa também. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Essa aqui é a tampa dele, tá? Foi feita de porcelanato também. Como o fundo, né? Dele. E as... O fundo. A parte de trás. E as duas laterais, tá? Foi feita de porcelanato. A frente aqui eu usei um vidro de 4mm. Ele tem 60, tá? Tem 60 por 30. De profundidade. E 30 de altura. Um aquáriozinho que vai ficar bacana. De repente é uma ideia para você usar até como aquário hospital aí, né? O custo dele é bem baixo. E ele fica bem bacana mesmo. Vou mostrar para vocês. Vocês têm uma noção aqui, ó. Melhor. Ó. Tá vendo? Depois de pronto eu vou colocar um vídeo dele. Já com peixe, né? Com tudo direitinho. Vou mostrar mais um detalhe da tampa para você ir aqui, ó. A tampa dele ficou dessa forma aqui, ó. Eu coloquei uma luminária embutida nela. Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui, ó. A luminária, ó. Vou colocar a luminária ali. Vai ficar embutida, tá? Então, ficou uma tampa também. Feita com porcelanato. Ok? É uma ideia bacana aí para quem quer economizar. E de repente tem até um material em casa aí. Pode estar usando aí. Fica bacana. É só ter a tensão da colagem aí. Para não ter problema. Se quiser, depois eu vou colocar uma trava aqui em cima dele aqui, ó. Vou esperar secar para não tirar as madeiras. Eu vou colocar uma trava aqui. Tá? Pegando até a parte de trás dele. Para ficar mais garantido aí. Ok? E é isso aí, pessoal. Quem curtiu e gostou da ideia, deixa um joinha aí. Se inscreva no canal aí. Que vai ter novidade bacana pela frente aí, ok? Um abraço a todos aí.